Tchau. Tchau. Ai, tifosi. Ai, tifosi. Bianconeri. Bianconeri. Aí, cara. Tchau, bicozzi. Não sei o que? Você fala assim repetindo. Com te, cara! Eu não sei não, cara. Essa língua aí eu não ia... Tchau ao tifosi. Ao tifosi. Bianconeri. Bianconeri. Dicozzi. Dicozzi. Bianconeri. Dicozzi. Bianconeri. Branco e negro. Bianconeri. Bianconeri. Tchau, bicozzi. E aí, irmão, deixa eu falar dole tchau. Recora, tifosi, bianconeri. Não, não, tchau deve ter. Não, não, é tão fácil. Sim, mas então, tifosi, bianconeri. Tifosi, bianconeri. Tifosi, bianconeri. Tchau, tifosi, bianconeri. Tchau, tifosi, bianconeri. Tchau, tifosi, bianconeri.